Bom, então vamos lá. Para começar a gente precisa entender qual é o foco de uma organização, qual é o foco da sua organização. O que a gente tem em vista, o que a gente procura numa organização? É aumentar continuamente o nosso lucro, a lucratividade. Ah, mas é simples, é fácil, basta querer? Não. Tem uma fórmula para isso, uma fórmula simples e que o WCM nos ajuda e nos auxilia muito. Primeiro, a gente precisa construir processos robustos, processos confiáveis, processos, otimizar os nossos processos. Não é apenas reduzir custo de processo, é otimizar, fazer o balanceamento, saber aproveitar nossos recursos. Depois, não menos importante, em segundo lugar, para mim, ver em primeiro até, é trabalhar as pessoas, construir um time realmente forte, trabalhar a autonomia dos nossos colaboradores, trabalhar e construir um empowerment na nossa organização. Também, claro, do que adianta tudo isso se a gente não entrega nossos produtos no tempo previsto, no prazo, na qualidade que o nosso cliente espera? Então, a gente precisa cumprir o escopo do nosso produto, do nosso serviço e entregar o que o cliente espera. E, por fim, é muito simples, a gente consegue fidelizar, encantar os nossos clientes. E aí, o resultado, a lucratividade passa a ser uma consequência. Consequência de processos, pessoas, serviço e aí sim a gente tem a lucratividade. Então, como a gente vê, a gente tem que envolver todos os setores. Não basta focar no processo, não basta focar só na equipe, focar só na entrega, em oferecer para o nosso cliente algo extraordinário, a gente tem que fazer a junção. E o WCM vem justamente para isso. Ele nos ajuda a envolver todos esses stakeholders, são todos os participantes, as pessoas que indiretamente ou diretamente atuam na nossa organização. Então, ele abrange todos os setores de uma forma eficaz, alguns setores mais ativos, outros nem tanto, com isso para direcionar à organização um objetivo comum. Que qual que é o nosso objetivo? A excelência na nossa operação, seja ela qual for, e a satisfação dos nossos clientes. Então, em resumo, o WCM é um sistema de gestão integrado. Integrado é muito importante. Não é apenas um sistema voltado para excelência na manutenção, como TPM ou qualidade, ele integra todos os departamentos. Para a gente reduzir e otimizar os custos da operação, seja onde for. Às vezes é preciso investir num setor, então fazer um balanceamento para otimizar os custos no final do processo. Então, a gente atua na área de logística, qualidade, manutenção, recursos humanos, todos os departamentos da organização. Até elevar esses recursos, os indicadores, os resultados, a nível mundial. E para isso, nós temos um conjunto de métodos estruturados e direcionados para cada problema. Então, não adianta eu querer atacar um problema que é simples, com uma ferramenta muito robusta. Então, a gente tem a ferramenta ideal, dependendo do tipo de problema. E claro, o pano de fundo do programa é sempre respeitando a saúde ocupacional dos nossos colaboradores. Com isso, através do envolvimento de todas as áreas e o envolvimento de todos os colaboradores, a gente tem o poder do WCM. Algumas premissas do sistema de gestão, como eu falei, segurança em primeiro lugar. Então, sempre que a gente vai implementar um projeto, fazer uma análise de um processo, a primeira análise é sobre a saúde ocupacional, a saúde do colaborador, até mesmo para a gente ver se as melhorias que a gente vai implementar na área vai ter alguma influência negativa na saúde e nas atividades do colaborador. Tem como norte, principal objetivo, traduzir a expectativa do cliente. Então, não sai da nossa cabeça, da cabeça do chefe, da organização, onde a gente vai melhorar, o que a gente vai melhorar. A gente ouve os clientes. E aí, tem técnicas e ferramentas para traduzir esse anseio, essa expectativa dos nossos clientes em ações, em projetos específicos na área. Os métodos e melhorias são aplicadas pela própria equipe operacional. Isso é um ponto, assim, realmente diferencial do programa. A gente não tem técnicos especialistas para aplicar as ferramentas. Não tem essa necessidade. A gente trabalha muito com equipe e desenvolve equipe operacional. Desperdícios e perdas são erradicadas ou levadas a nível mínimo. Tem toda uma análise. Dependendo da perda, o custo para elevá-la a zero, não tem um payback. Então, a gente tem essa análise, tem ferramentas para fazer essa análise para reduzir ao máximo cada tipo de perda que a gente tem no processo. Os métodos devem ser aplicados mais com rigor. E para cada perda, para cada eliminação de perda, nós temos roteiros, passo a passo, bem específico do que se deve fazer, quando se deve aplicar cada ferramenta e como deve ser aplicada. Todas as perdas e anomalias devem ser visíveis. Então, nesse ponto, numa organização, às vezes, é um pouco difícil a gente tornar visível perdas que, às vezes, passam despercebidas. Mas esse é o ponto-chave. É o primeiro passo do programa, é tornar toda perda, todo desperdício que a gente tem visível. Porque se a gente não consegue enxergar, a gente nunca vai trabalhar e nunca vai melhorar. E o envolvimento de pessoas, ele é fundamental. Então, o programa, ele tem um lado que trabalha muito com as pessoas, o desenvolvimento, principalmente, do nível operacional. E sempre, em toda a experiência que eu já tive, a gente vê uma grande mudança, um crescimento absurdo das pessoas. Então, ele realmente fortalece o empowerment nas organizações, a autonomia das pessoas. Quais são aí as palavras-chave, então, do programa? O que deve nortear e a gente, quando fala-se em World Class Manufacturing, o que que tem, né? Quais são os principais fatores? O primeiro ponto é o cost deployment, que é uma ferramenta extremamente estratégica, que torna, ela nos ajuda a tornar visível todas as perdas que a gente tem na organização. E nem todas as perdas são monetizadas, são financeiras. Então, essa ferramenta nos ajuda a trazer todas as perdas para uma mesma base financeira. E aí sim, isso nos auxilia a priorizar onde eu vou atacar, quanto que vale eu atacar uma quebra numa máquina, vale mais ou menos do que eu atacar uma hora de um colaborador que está perdendo tempo num processo. Então, ela nos traz todos esses dados, ela nos traz todos esses direcionamentos para facilitar a nossa tomada de decisão. Outra palavra-chave é área modelo. Área modelo eu posso traduzir aqui como foco. Uma grande premissa do programa é foco. A gente não deve sair atacando, querendo abraçar o mundo. A gente deve focar onde eu preciso melhorar, qual é a minha prioridade nesse momento. E aí a gente seleciona uma área, um indicador, um processo para trabalhar naquele setor e depois expandir para os demais. Expandir através de replicação de boas práticas, expandir através de novos projetos, mas sempre focando numa área modelo. E o conceito do zero. O objetivo do WCM é sempre zero, zero desperdício, zero custo excessivo, zero perda, zero acidente ocupacional. Então, essa é a premissa que direciona todas as nossas metas e objetivos dentro do programa.